Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, no vídeo de hoje iremos abordar sobre as funções dbSetFilter e dbClearFilter, que basicamente servem para aplicar ou limpar filtros em 1 ilhas. Então pessoal, basicamente aqui como que funciona? Eu abri a tabela de grupo de produtos, eu contei quantos registros ela tem antes de aplicar um filtro, então eu dei um count to aqui e joguei para essa n antes. Aí eu estou montando um filtro aqui, onde eu quero que tenha código de grupo, então notempt, end notempt, proore, que é a procedência original. E aí o dbSetFilter, ele recebe aqui um bloco de código para executar o filtro, e qual é o filtro? Então o filtro aqui eu já passo esse filtro, e o bloco de código eu faço uma macro substituição aqui, para ele entender em comando ADVPL. Feito isso, aí eu conto quantos registros tem e jogo nessa n com o filtro. Aí para limpar o filtro, eu uso o dbClearFilter e também conto e jogo nessa n depois. E aí eu mostro o resultado dos três, então antes de aplicar o filtro, com o filtro aplicado, e depois de limpar o filtro. Então vamos ver aqui, vamos lá no executar, antes, logo ao abrir a tabela, eu tinha 12 registros, depois que eu apliquei o filtro, ficou com 7 registros, e após a limpeza do filtro, voltou para 12. Então pessoal, o que é interessante é que aqui nesse, após você aplicar o filtro, você poderia ter, por exemplo, o while not sbm.eof, e dentro do seu while aqui dentro, você só pegaria, se você desse um alert aqui, com os dados, você só pegaria os dados filtrados. Então isso que é interessante. A partir do momento que ele aplicou o filtro, tudo que você for manipular da sbm, ele está com aquele filtro aplicado, e você buscaria somente os dados, digamos assim. Ok jovens, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, um grande abraço a todos, e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri